Antes, nas redes sociais, eram fotos de viagens, ambientes requintados, uma vida de luxo. Ieda de Souza Freitas, 31 anos. Nas redes sociais, só Ieda Freitas. Presta atenção, vou mandar para a novinha. Colocadinha rebolando, vai, vai. Ieda vivia vida de novela, até que a polícia chegou. Polícia civil! Polícia! Polícia! Ieda passou de influencer a suspeita de ser gestora de um esquema de tráfico de drogas e também participação numa morte. Em maio do ano passado, o delegado do caso falou sobre a investigação. Muitos desses pagamentos eram feitos por meio da conta bancária da Ieda. Ela era beneficiária da venda da empresa de distribuição de cocaína, que gerou essa dívida, e ela participou também da emboscada. Na época, além de Ieda Freitas, foram presos Antônio Luiz de Souza, filho, vulgo Tonzinho, namorado de Ieda e sócio dela no tráfico. E também José Camilo Pereira Bento e Matheus Barbosa da Silva, suspeitos de ajudar no assassinato. O autor, ele afirmou à vítima que iria quitar a dívida que ele tinha e marcou de entregar um carro a ele. No momento da entrega desse carro, a vítima foi executada. O tempo passou. Tonzinho ficou preso e virou ex. Já Ieda foi solta e respondia em liberdade. Respondia. Até a última terça, dia 5, quando ela foi presa novamente. E com um novo namorado, Gabriel Felipe Arante Silva, de 25 anos. Segue a história. Ele, mesmo jovem, mais jovem ainda, quando tinha 19 anos, se envolveu num homicídio. Matou alguém. Respondeu por isso. E quando ele era menor, se envolveu também em tráfico de drogas. Mas como o menor não responde para o crime, ele respondeu lá pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ou seja, ficou com a ficha suja. Quem fica com a ficha suja, é mais difícil de arrumar emprego. E aí ele não arrumou um emprego formal, carteira assinada. Ele estava trabalhando com um tio dele. O Gabriel conheceu a Ieda num programa. Acompanhamento, digamos assim. Se apaixonou na Ieda. Ieda ali, muito bonita, aquela coisa toda. Os dois começaram um relacionamento. Olha só a história. A polícia civil foi acionada. Um homem desesperado, o tio do Gabriel, o dono da oficina, ele chamou a polícia por quê? Da mensagem chegada do celular do sobrinho dele. Ele recebeu uma mensagem do celular do Gabriel. Lá na mensagem dizia, olha, somos da polícia. Gabriel foi pego saindo de um hotel com drogas, embriagado, loucão. E se o senhor não mandar mil reais pra cá, ele vai rodar. Nós vamos botar ele na cadeia. O que o tio fez, preocupado com o sobrinho, mandou milzão no Pix. Um outro tio do Gabriel recebeu a mesma mensagem. Ó, assim assado, se não pagar mil reais, nós vamos botar em cima dele. O que o outro tio fez? Inclusive um pequeno detalhe, segura. Nas mensagens, elas vieram acompanhadas de fotos. Fotos onde o Gabriel estava amarrado, ali com as mãos amarradas, e estava na frente de um carro. Anote o carro. Um Nissan Kicks de cor marrom. O outro tio decidiu não enviar os milzão. Não mandou mil reais no Pix. Fez o certo. Acionou a polícia. A polícia foi em cima. Começaram a fazer o levantamento, e a primeira coisa que olharam foi o carro. Viram que aquele carro tinha uma placa. Puxaram a placa do carro. Deu no nome de uma mulher. Mãe da namorada do Gabriel, a mãe da Ieda. Puxaram logo o endereço da Ieda, e a polícia foi em cima. Lá em Aparecida de Goiânia, onde a Ieda está morando, com a mãe, inclusive, a polícia chegou. Toque, toque, toque. Quem é? Polícia, abre aqui, deixa a gente entrar. Quando entraram, estava lá a mãe da Ieda, a Ieda e o Gabriel. E aí, o Gabriel teria abrido o jogo. Falou, ó, pedi esse dinheiro mesmo, passei esse dinheiro para a Ieda, e a Ieda passou para a mãe dela pagar o aluguel. Resultado? Os dois, o Gabriel e a Ieda foram presos em flagrante pelo crime de extorsão. Em sede policial, chegou a hora de ouvir os presos. A primeira, a Ieda. A Ieda deu a letra. De início, não. Por fim, o pessoal da polícia falou assim, achando que você não vai falar nada mesmo? Então fala aí. Fala para a gente o que você quer falar. Aí sim, a Ieda deu o doce. A Ieda falou o seguinte, falou, ó, conheci o Gabriel, num programa, a gente se apaixonou, começamos a namorar, eu saí dessa aí de programa, tô ali vivendo, vendendo conteúdo adulto, na internet, vendendo perfumes, cosméticos também pela internet, e eu dou conta de me manter, apesar do dinheiro ser pouco. E o Gabriel passou lá para dentro de casa, fica muito lá, inclusive estava há dias lá, e ele também ajuda da maneira que ele pode. Aí ela diz que naquele dia, quando rolou o golpe, eles teriam ido, passado o dia juntos, ido num barzinho e depois voltado para casa. E que ela não teria visto nada de mais, que ele teria agido na extorsão contra os familiares sozinho. Daí chegou a hora de ouvir o Gabriel. Ele falou, ó, não trabalho direito, por conta de ter tido um homicídio aí nas costas, por conta da minha ficha, da minha vida pré-gressa, eu não arrumo emprego, eu trabalhava ali com o meu tio, inclusive pedi dinheiro emprestado para ele, e a minha avó não quis deixar ele emprestar, entrou na cabeça dele. Eu estava enrolado, estava lá com a namorada, estava sem grana, não sabia o que fazer, porque tive a ideia, tive a ideia brilhante de meter esse golpe aí em cima dos meus parentes. Não achei que ia dar B.O., achei que eles iriam cair. Porém, a Ieda não sabia de nada. O Gabriel falou que a Ieda não teve participação, que ele fez tudo sozinho. Só não explicou quem tirou a foto dele, amarrado na frente do carro, o flagrante foi feito. No outro dia, foram para a audiência de custódia, Gabriel e Ieda. E a prisão em flagrante do Gabriel, foi convertida em preventiva. Vai passar o aniversário preso, mas não vai passar junto da namorada, da Ieda. Por que a prisão em flagrante da Ieda também foi convertida em preventiva? A justiça não quis saber. Para a justiça, ela tem que ser investigada por participação no crime, apesar dela e do Gabriel falar que ela não tinha participação. Só que eles não vão passar junto, porque um está preso num canto e a outra está presa no outro. E aí